O município de Carraseda de Anciens criou um novo espaço verde. Com esta empreitada pretende-se estimular a prática de atividades lúdicas, culturais e de lazer. A obra no valor de 531.525,40 euros. Teve uma contribuição FEDER no valor de 419.012,87 euros. A prioridade do investimento resulta na adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar a vila, recuperar e descontaminar zonas abandonadas, embelesando os espaços para usufruto da população. O arranjo urbanístico encontra-se equipado com equipamentos de cardio, fitness ao ar livre e novo mobiliário urbano. O acesso a candidaturas e fundos de investimento são uma ferramenta importantíssima na promoção de mais qualidade de vida aos residentes, assim como aceleram a renovação de novas infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento territorial dos Conselhos do Interior.